Música Mano, tu vai dar merda Sem microfonia, hein Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Chega junto, pô Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele, mano Tô sempre mantendo a pose Eu vivo cada dia como se fosse o último Por isso tô de fé até hoje Mas, tá ligado que aqui eu mantenho a pose Tomara que você tenha feito o mesmo Porque o seu último dia vai ser hoje Tá ligado, né, meu mano? Eu vou chegando, mandando, fazendo minha rima Aqui, aqui, sem carro Cê falou que rima como o último dia O último dia é por ser que chegou Então, vai entendendo como é que faz Hip hop e eu sou sagaz Cala sua boca, mano Eu te atormento e nem sou satanás Ah, último dia, hoje Meu aliado Eu pensei que o seu último dia fosse Semana passada na batalha lá do galo Poxa, você pegou o igão Não aguentou por isso que você é vacilão Por isso que eu falo que você não argumenta E aqui eu sou o final Vou tirar sua questão Cala sua boca, mano Eu vou chegando, mandando, fazendo Vai ficar calado Cê pode ter ganhado aquela Mas eu voltei mais preparado Então me segura Cê tá ligado, nem meu nome Que é causa do seu fim Que é assim Cala sua boca Que eu te mato Aqui rapidinho Mas Você tem que entender que o bagulho é louco Vou falar pra você Como meu professor de português falava pra mim Volta pra casa e estuda mais um pouco Mano Você não vai conseguir argumentar Por isso Se você não é delinquente O igão chegar aqui Mandando um pacto na sua mente Mas você é muito fraco E merece uns burros Burros Cê falou, professor Cê ia pra casa Não estudou Então cê é burro Tá ligado, nem meu nome Eu vou chegando, mandando, tia e tia Se chinelo aqui na roda E cê não estudou o suficiente E reprova na prova Pode ir pra Mas eu falo pra você É claro, mano Mas Aqui cê acha que é pra escola A escola é pra aprender Mano Tá ligado que aqui Vé Você deu pra olhar Eu, na verdade, faltei na escola Mas eu tô fortalecendo aqui na batalha Na batalha, mano Vai tendendo, é intercalada A escola é pra aprender Só não é valorizada Eu chego mandando Fazendo no hip hop Meu parceiro que é por amor Cala sua boca Não é à toa Que o professor Ganha menos que o jogador É, mano É doido mesmo Cê é louco Aí valoriza os professores, hein Aí Começou aqui Vamos aqui Quem acha que o igão Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Quem acha que o Cássio Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho 1 a 0 Cássio MC Terminou, começa Vamos lá, DJ Pau no gato Pau no gato Tchau, tchau.